Não vai dar certo, na próxima tira Será? Falou Ele falou que na próxima tira a sua, né? Salve, salve rapaziada, antes de começar o vídeo vou deixar um recado aqui rapidão Pra você que é MotoVog e quer aparecer no canal É o primeiro e-mail da descrição, só mandar o link do vídeo lá Tamo junto, valeu rapaziada Eita caralho Eita caralho Papelão pra porra Ai cara E eu vou levar esse papelão Pra colocar em cima da minha moto Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita carulho Eita caralho Caralho, se batendo sozinho, só por causa do papelão. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Você está muito nervoso. Não, 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 porque ela é muito forte. Eu acho que você está jogando muito. Sim, eu estou muito rápido, mas não estou muito rápido. Você está 30 no centro. Sim, eu sei, mas não estou rápido, parece muito rápido. Então, há muita gente. Hoje eu sei, desculpe, eu olho de todo mundo. Ok, desculpe. É, eu já estou mal maduro do policial. Tinha muita gente e nós veio rapidão. Mas não dá, mano, é só um cortezinho e os homens embaçam. Mas os caras ainda foram de boa. Falou só para mim andar devagar. Não falou do escape nem nada. Não falou do escape nem nada. Essa é a primeira entrega de hoje pelo iFood. Olha só isso. Olha só isso. Tinha que olhar um pouquinho para o lado para atravessar. Mas depois eu gravo um vídeo falando sobre isso. Vamos aqui, ó. Essa aqui é a avenida. Ah, estava lá atrás. Se não tivesse a máquina nós já estava controlando o bagulho no freio de boa. Virar para trás nós não vira. Só se a gente quiser mesmo. Só se quiser. Se quiser abusar, né? É. Vai dar certo. Na próxima tira. Será? Falou. Ele falou que na próxima tira a sua já. O vídeo vai ficar pesado. Enquadro no treino e lascou. Se fosse na rua. É. Bom dia. Hein? Eu pensei assim. Minha moto nem está aqui. Então eu estou tranquilo. Estou de carro. Você é louco. Quem sabe mesmo? Quem sabe mesmo? Eu fiz assim, ó. Eu já estava parado. Esse soneca é mó safado, meu. Camera lenta, bagulho. Beleza? Bom dia, amigo. Tudo bom, cara? Esse soneca é doido. Esse soneca é doido. Esse soneca é doido. Eu falei que tá porra, meu. Eu fiquei sem entender nada. Não, eu estava parado. Eu estava conversando aqui, ó. Ele ficou já escalar o olho, né? Rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo hoje, rapaziada. Mano, é inspirado no vídeo, cara. Vou dar até os créditos todos para ele, velho. Do vídeo que eu vi no YouTube, velho. Do Salvador Amaral. Quem não conhece o nome do canal dele, chama Salvador Amaral. O pessoal deve fragar ele. Mano, pilota demais. Mano, eu vi um vídeo dele agora. Eu não sei se é recente, eu não vi a data dele certinho. Ele jogando, mano. Ele compra uma pistolinha d'água. Ele compra uma pistolinha d'água, mano. Ele fica como aqui, ó. A pistolinha d'água, os motocas, eu paro no sinal. Aí eu só... Vai jogar água dos motoqueiros. Aí os caras ficam caçando, tipo assim, achando que tá chovendo. O vídeo dele ficou top pra caralho, velho. Eu dei muita risada nele. Aí agora, velho, vou ver se eu busco uma... Vou ver se eu acho uma loja de brinquedos ali, né? Pra eu comprar. Acabei de comprar a pistolinha d'água aqui, velho. Ficou até engraçado. Eu cheguei ali, né? Vi, ah, todos os policiais lá. Só pra todos os policiais. Eu tava comprando a... Eu fui lá pedir a arma. A menina, eu falei assim, ó, moça, tem arma aí? O policial olhou pra mim com a cara assim, uai. Que que esse menino tá pedindo arma? Aí eu falei assim, aquelas armas de brinquedo. Ah, moça, ah, tá. Paramos aqui no sinal, vou tentar pegar a queimana ali, ó. Não percebeu ainda não. Caralho, eu não percebi ainda, velho. Não percebeu ainda, rapaziada. Não percebeu ainda. Não percebeu ainda. Eles percebeu, rapaziada. Eles percebeu, olha lá. Pegou isso. Se diga, eu estou indo pro céu, rapaziada. Eu estou indo, rapaziada. Eu estou indo, rapaziada. Eu não posso arrancar agora. Nós mesmos vamos viver aqui. Olha lá, cara. Ele tá caçando, rapaziada. Se diga, ele tá caçando. Eu estou indo pro céu, rapaziada. Ele só percebeu. Olha lá, cara. Ele tá caçando, rapaziada. Eu estou indo pro céu, rapaziada. Eu não sei. Eu penso que isso aqui é bom demais, cara. Rapaziada. Tem ta pegueza ali. Se diga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.